Eu comentei em um vídeo recente do canal que eu tava pensando em trocar de faca no CSGO. Atualmente eu tenho apenas uma faca no meu inventário, mas nenhuma outra, que é essa maravilha aqui dessa Karambit Blue Jam. Sem dúvidas que é uma das melhores facas aí do CSGO, mas existem melhores. E eu tenho que ter metas na vida, né? Tem que ter aí sonhos, desejos, conquistas, alvos. Eu falei pra vocês em um vídeo recente que eu tava de olho na minha próxima faca do CSGO, que é nada mais nada menos do que uma Karambit com o melhor pattern possível entre as Blue Jams. O pattern 387. O melhor de todos, 100% de azul, nenhuma mancha na faca, nada de dourado em lugar nenhum, só azul oceano. Porém eu queria uma faca que tivesse um float baixo. Assim como a minha tem um float relativamente baixo, eu queria uma 387 com um float parecido ou menor. E foi então que eu descobri a segunda melhor faca do CSGO, que é essa daqui que eu tô olhando. Uma entre as poucas Karambits 387 que existem, e essa daqui que eu tô pensando em comprar, é a segunda melhor. Float 0.16, bem próxima à primeira, né? A 387 Factor New. A famosa faca do colecionador negou uma proposta de 1.5 milhão de dólares. Essa daqui, claro, ainda tá longe do meu orçamento, quem sabe um dia. Mas, essa segunda 387 eu coloquei como meta. Pra finalizar o meu inventário do CSGO, eu fui atrás de conversar com o colecionador que é dono dessa faquinha aqui. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. E logo quando eu entrei na Steam dele, eu me espantei. Logo de cara, eu vi aqui vários banimentos de jogos em registro. 1.387 dias desde o último banimento. Porém, não é um VAC ban, até onde eu li aqui e entendi. Ele foi banido de alguns jogos, mas não foi pelo sistema VAC. E quando eu chequei o Steam da ID dele num ban checker, pra ver se ele é ou não um usuário banido no CSGO, apareceu aqui. Não tem bans detectados. Então, isso é ótimo. Eu mandei uma solicitação pra esse cara há algum tempo. Ele me aceitou. Porém, quando eu enviei mensagem no dia 29 de junho, ele simplesmente não respondeu. Eu já tinha falado com ele no passado. Então, dessa vez, na segunda tentativa de contato, eu mandei. E aí, como é que você tá? Você consegue falar inglês ou apenas chinês? Porque, assim, analisando o inventário dele, os grupos que ele tá, a maioria tá tudo em chinês. Quase não tem nada no perfil dele em inglês. Até mesmo os comentários, né? As pessoas que comentaram aqui, quase todos os comentários foram em chinês. Mas, de qualquer forma, hoje eu vou analisar o inventário desse colecionador e todas as skins. Pra já entender um pouco melhor os gostos dele, o que ele poderia querer adicionar na coleção. Quem sabe, alguma skin que eu tenha, faça sentido ele ter na coleção dele e trocar aí a Karambit dele por skins minhas. De qualquer forma, eu quero muito analisar o inventário desse colecionador. Já me interessei aqui nas fotos dele e tals. Ele tem foto com a Karambit 387, legenda em chinês. Eu acho que eu vou ter que mandar mensagem em chinês pra esse cara. Ou, então, pedir pra algum amigo chinês meu entrar em contato com ele. Tem uma foto aqui também que eu achei irada. Que é da única 661 no mundo com esse craft de três titans e um é by Power. Mas não tá mais no inventário dele. Essa foto aqui é de 2020. Ele tem três análises de jogos aqui no perfil dele da Steam, né? Uma vez foi em chinês, outra vez foi em chinês. E aqui ele colocou um ban. Não sei se ele tá pedindo um ban, ele falou que ele foi banido. Mas eu acho que o máximo de inglês que esse colecionador escreve é isso aqui. O nick dele também, ó, sempre em chinês. As informações do perfil tá tudo em chinês. Eu acho que esse colecionador não fala inglês. De qualquer forma, além dessa Karambit 387, ele tem várias skins. E eu quero tentar precificar o inventário dele. Como ele ainda não me respondeu, eu não sei dizer ao certo o preço dessa Karambit 387. Eu sei que eu tô muito interessado nessa faca. Sem dúvida, seria a minha faca dos sonhos do momento. E eu vou chutar que essa faca custa no mínimo 200 mil dólares. Tenho certeza que não custa menos do que isso. Porém, ele sabendo que a outra 387 Factory New recebeu uma oferta de 1.5 milhão. O cara deve ter explodido a cabeça dele. Achando que a faca dele deve custar perto de 1 milhão de dólares também. Mas existe uma grande diferença de Factory New pra Field Tested, né? A dele não chega nem no Float Minimal Air. Seria 0.14 é Field Tested. As Karambits 387 0.30 são comercializadas perto de 125 mil dólares. Eu acho que 200 mil dólares pra faca dele seria bacana. Só que ele já tá com essa faca há dois anos no inventário. Sem dúvidas que custa mais de 1 milhão de reais. Talvez ele pode querer muito mais. Só o próprio dono vai poder precificar essa faca pra mim. Mas eu vou tentar descobrir. E quando eu descobrir, eu trago o vídeo pra vocês. Voltando ao vídeo de hoje. Eu quero saber quantos milhões de reais esse colecionador tem aqui no inventário dele. São cinco páginas de itens. Eu vou começar pela luva Vice. Aqui na Vice, o que mais importa não é o Float. E sim os riscos, os desgastes e tals. E eu já tô vendo aqui, nessa parte aqui da mão, né? E tem alguns riscos, sim. Não é uma luva perfeita. Ó, gerei ela aqui dentro do servidor. É sim uma luva muito bonita. Mas longe de estar perfeita. No mercado da China, estão vendendo luvas bem parecidas. Perto aí de 30 mil reais. Então, eu acho que a luva dele fica aí perto de 30, 35 mil reais mesmo. Ó, são bem parecidas as luvas que estão aqui no Buff. Continuando, vamos descobrir o que que esse cara tem. Mais luvas. Essa Amphibius que ele tem é Factor New. O preço é 30 mil reais. Bem top também essa luvinha. Tem também no inventário dele uma Pandora Factor New. Nada demais no Float. Não tá entre as melhores do mundo. Uma luva que tá sendo comercializada por 140 mil reais. Então, só essas três luvas já deu 200k. E aí, ele tem também uma Kingsnake quase perfeita. Um ano atrás, essa luva era muito hypada. Todo mundo queria. Principalmente quando é bem branquinha assim. Uma luva que pode chegar a 40 mil reais. Talvez até 50 mil. Pelo estado de conservação aqui, né? O Float muito baixo. 0.07. Pisando no Factor New. Ou seja, ele tem quase 250 mil reais em luvas. Agora, eu meio que quebrei a cara. Tem mais duas luvas no inventário dele. Começando com uma Red Maze Factor New. Mais 60 mil reais. Então, já tem 300 mil em luvas aqui nesse inventário. E eu não sabia, mas ele tem outra Vice. Dessa vez, é uma perfeita. Dessa vez, é uma Factor New. Que custa, no mínimo, 100 mil reais. Vamos checar em game? Cara, nossa. Ela tá perfeita. Ela tá perfeita. Então, custa mais do que 100 mil reais. É a terceira melhor Vice de todas. Esse Float aqui, ó. 0.60. 4.8. 8.8. Pelas vendas aqui, eu acho que pode ficar perto de 150 mil reais. Agora, vamos rapidamente ver todas as facas dele. E depois, as skins com 4 adesivos. Karambit Emerald. Estileto Blue Jam. Bayoneta Emerald. Caraca, uma Classic Blue Jam. M9 Safira. M9 Emerald também. Uma Bayoneta Fire Ice. Pattern Top 1. 412. Karambit Fade. 100% Fade. Uma Skeleton Fade. Também acho que é 100%. É o Rei das Blue Jams, mano. Uma Ursus Blue Jam. Butterfly Safira. Karambit Black Lemonade. Está de track. Deve ser raro. Principalmente por causa do Float 0.0008. E aí, ele tem também uma Estileto Safira. E, finalmente, a Karambit 387. Cara, que coleção de facas, hein? Meu amigo. Coleção bem típica de colecionadores da China. Que tem preferência aí nas cores azuis, verdes. Dá pra ver, ó. Bastante Safiras, Blue Jams e Emeralds. E nenhuma Rubi. Isso aqui é bem comum entre alguns colecionadores chineses. Eles não gostam muito da cor vermelha. Superstição. A gente tem fácil aqui, galera. Em facas, mais de meio milhão de reais, tá? Sem contar a Karambit Fade. Então... Palmas, velho. Palmas. Ele também tem a Desert Eagle Prince Strange Touch Track. Com o menor float do mundo. 4 zeros após o ponto. A Alp Containment Breach. Com o menor float do mundo. 5 zeros depois do ponto. E, claro, diversas skins com 4K. 2,250 com 4 Nip Olo. Alp Asimov Mixed. 4 adesivos de 4.014 holográficos. O Macaque não me agrada muito, mas... Tem gente que gosta, principalmente aqui, ó. Fire Ice, né? By Power Titan. Ele tem uma Poseidon insana, velho. Com 4 TIN DLC. Essa skin é muito cara, mano. Tenho certeza. Pode chegar perto aí de 2 até 3 adesivos do TIN DLC. O preço dessa skin aqui. Porque a gente estaria falando aí de 60 mil dólares, por exemplo. Ele tem uma AK Hidropônica com 4 Wizzons. Essa é a AK principal dele, atualmente. Bem insana. Com certeza, uma skin que passa de 100 mil dólares. A USP com 4 Vox. Eu acho essa skin a USP mais top do CS, mano. Ele tem ela. É, genuinamente, a minha skin de USP preferida. Não tem como, velho. Essa USP aqui é muito foda, mano. Muito foda mesmo. Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de comprar ela por 100 mil reais, não comprei. Hoje tá caminhando aí pra casa de 200 mil reais já essa USPzinha, mano. Mais uma Asimov com 4 adesivos dessa vez. Eye by Power Titan aqui. Um gosto bem interessante, né? As skins aqui desse colecionador são bem diferenciadas. Tem ainda no meio da coleção dele uma MAC 10 com 4 LDL-C. Essa daqui, mano, bizarro. M4 Asimov com 4 Titan. Caraca, essa skin é insana. Olha isso, mano. Se liga. Tem gente que não vai gostar. Eu, particularmente, acho que os Titans não combinam muito nas skins Asimov. Mas é um flex gigantesco. São 4 Titans. Ele gosta bastante de LDL-C. Tem uma medusa com 4 de LDL-C também. Tô ferrado, mano. Esse cara vai querer me dar faca pra mim nunca. Tem uma coleção muito top. Muito, muito, muito cara mesmo, velho. Tá entre os maiores inventários do CSGO. E pra terminar aí, ele tem mais duas casinhas legais com 4 adesivos combinando. Essa daqui com 4 Hairways e os Rolls de K2014. E essa Fire Serpid com 4 Nave Olo de 2014. Cato vista também. É, galera. Não parecia ter tanta grana no inventário desse cara, mas tem, mano. Tem muita coisa. Se for pra achitar um valor aproximado aqui, tô até com medo de falar e ser baixo. Mas sem dúvidas que chega perto de 1 milhão de dólares. Vai estar aí perto de 5 milhões de reais de respeito. E aí, o que você achou da Karambit? Será que eu tento? Será que eu não tento? Será que eu mando uma mensagem em chinês pra ele? Vou mandar. Vou mandar agora. Vai lá. Vamos lá. Vamos usar o bom e velho tradutor aqui. Eu vou falar... Hi. How are you? Nihao. Riná. Nihao. Vamos mandar só... Vamos mandar só um Nihao. Mandar só o Nihao, que é o Oi. Oi em chinês. E aí, vamos ver se ele me responde. Continua acompanhando aí essa saga pela minha futura faca do CSGO. Deixa um like nesse vídeo. A gente se vê na próxima. Falou!